Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Embaixador não morreu ainda não É um julgamento ao vivo e para todo o Brasil O Embaixador não morreu ainda não morreu Se você fosse dono de um jornal e eu estivesse comendo sua mulher, você me chamaria de quem? Vivi não é sua mulher Você me chamaria de que? De Corrupto, não é mesmo? Corrupto! So, ladies and gentlemen, let's begin the sale of a Modigliani 35,000, 70,000 dólares Paixão Assassinato Intriga Poder A história fantástica do homem que trouxe a televisão para o Brasil Se você tem opinião, não perca Olha o audio! Qual éぶ! E olha o som Joe Existir